Sejam bem-vindos todos, vão se ajeitando aí, pega o seu copo d'água aí, ó, pra ficar um pouquinho próximo a gente também, que a gente vai falar de alguns temas bem interessantes hoje, né, Felipe? Com certeza, né? Hoje a gente vai fazer um apanhado histórico e literário, né, uma coisa bem interessante. E olha só, galerinha que tá chegando aí, ó, tô com a obra aqui em mãos também, Felipe, romancei da Inconfidência da Cecília Meirelles. Se vocês quiserem emprestado, eu, depois, né, alguns alunos que eu conheço aí que quiserem essa obra emprestada, eu posso disponibilizar, claro, com toda a segurança possível, né, obviamente. Eu já li essa obra inteira, né, íntegra, duas vezes, fiz análise toda bonitinha. Tem muita anotação minha, eu gosto bastante de pegar livro, assim, tenho esse hábito, esse costume de todo livro que eu pego, eu começo a fazer anotação em cima de anotação. Justamente pra que eu possa realmente captar, né, estudar bastante, poder passar também o conteúdo pra molecada. Que eu acho importante esse nosso papel. Eu acho uma coisa bem legal que eu ia comentar, é que a história, eu acho que ela fica até mais prazerosa quando estudada através da literatura também. Que às vezes, né, a gente fica muito naquela coisa política, econômica, política econômica da história tradicional, e às vezes a gente esquece da literatura, né, muito da história a gente consegue aprender com a literatura. que eu acho bem legal esse estudo. Porque a literatura, ela reflete, né, o pensamento da época, de uma determinada época. Então eu acho que é fundamental essa intersecção entre esses dois conteúdos. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. porque eu sempre, quando eu começo as minhas aulas de literatura, a primeira coisa que eu faço é fazer um parecer histórico, um contexto histórico. Fazer esse levantamento todo de informações que fazem parte aí daquele intervalo de tempo, porque se a gente não consegue entender a história, como é que a gente vai entender as manifestações todas que foram derivadas naquele momento? Então é importante a gente ter esse respaldo histórico. Se não, a gente acaba não tendo mesmo a compreensão mais apropriada da manifestação da arte. Não só da literatura. A literatura é uma pequena parcela de uma vertente artística, né, de uma das tantas modalidades artísticas. Pintura, escultura, música, teatro, tudo isso é consequência direta. Então, cara, é uma parte, é uma das disciplinas, aliás, que eu admiro demais. Mas, porque a minha disciplina, a literatura, depende muito da história. Senão, não tem como a gente fazer, desenvolver esse pensamento raciocional mais crítico também a partir da arte. Isso é muito importante. E lembra, né, Felipe, uma coisa que é interessante também, e eu peço seu parecer também, que hoje em dia, quando se fala em provas vestibulares, pega o NICAMP, FUVEST, a VUNESP, que está sofrendo uma grande transformação, cara, é um amontoado de informações, mas muito bem pensado, que fazem essa relação intertextual muito profunda. Então, tem questão lá de história, literatura e filosofia ao mesmo tempo. Então, essa relação toda que a gente estabelece é muito importante, né? É, a gente tem visto essa tendência, né, nos últimos anos dos vestibulares. A VUNESP, igual você recomendou, a do ano passado mesmo, foi muito interdisciplinar, muito, 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 a prova inteira. Então, o aluno que tem essa dificuldade, né, infelizmente, que o nosso ensino tradicional, ele é muito dividido. Então, o aluno que não consegue fazer essa relação, ele se deu mal, ele achou a prova da VUNESP muito difícil, porque ela trazia exatamente isso, que é a maneira mais correta de se estudar, né? Você começa a entender o conteúdo, eu costumo dizer para os alunos, quando você começa a perceber que um está ligado ao outro. Até, o pessoal acha que só humanas, mas não. Esses dias, conversando com o professor de física também, né? O professor de física, ele me falou, nossa, sabia que a... Olha que curiosidade. Ele falou, sabia que a teoria da relatividade do Isaac Newton foi desenvolvida enquanto ele estava em quarentena, né, por conta da peste bubônica? Eu falei, poxa, né, isso eu não sabia, não. Então, você vê, é muito interessante, né? E o Isaac Newton é um cara também que está dentro do contexto da revolução científica. Então, as ideias novas que vão surgindo, tanto da física, né, quanto da química, tudo está dentro da história, né? Tanto é que você consegue comprar livros hoje de arte, tem livro de história de tudo, história da química, história da ciência, de uma maneira geral, história da filosofia, história... Então, não tem como você não relacionar os conteúdos, né? Você vai estudar, por exemplo, algum filósofo, você vai estudar lá Pitágoras, né, na Grécia Antiga. Poxa, Pitágoras, na matemática, na filosofia, na história... Então, você tem que ir percebendo que essas... Elas não são... São conteúdos, claro, que a gente separa, didaticamente, né? Cada um dentro da sua área, mas você tem que saber relacionar. Não tem jeito. E história e literatura tem uma relação muito íntima. Eu fiz uma proposta também, né, galera? Pessoal que está acompanhando. Para o Felipe, o Felipe topou, né? Nós somos, na verdade, colegas, amigos de trabalho, e temos dividido, assim, essas dificuldades todas juntas, nesse intervalo de tempo. E surgiu um tema em comum, que essa obra aqui, vou mostrar de novo, essa obra aqui, chamada de Romanceiro da Inconfidência, é uma obra da Cecília Meirelles, que entrou este ano para o Círculo de Obras Obrigatórias da FUVEST. Só que não tem como entender essa obra, gente, não tem como. Por mais que você leia, 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 o indivíduo que vai despreparado, de surpresa, ah, eu peguei esse livro para ler, vou estudar para a FUVEST. Cara, não tem como entender essa obra se você desprezar a história. Você tem que pesquisar a história. Eu fui... Eu tive que buscar muito conhecimento histórico para me embasar para entender os fenômenos todos que acabam acontecendo na obra. E aí eu queria convidar você, justamente, Felipe, para comentar sobre essa parte histórica, né? Sobre essa fundamentação histórica sobre a Inconfidência Mineira. O que foi a Inconfidência Mineira? Qual foi a importância desse processo todo para o Brasil? E também falar depois, também, da figura do Tiradentes, que é muito importante, que é uma das partes mais cruciais do livro para entender também, e como bagagem cultural para todo mundo que vai prestar, fazer redação também, ter repertório sociocultural produtivo. Então, fica à vontade, Felipe, por favor. Dê o seu pitaco para nós aí. Tranquilo. Obrigado, né? Então, gente, para começar, eu vou dar uma pincelada aí na Inconfidência Mineira. Vamos relembrar o que foi esse movimento, né? O movimento que ficou conhecido pejorativamente como Inconfidência Mineira, porque o termo Inconfidência, Inconfidência, significa aqueles que não são fiéis, aqueles que traíram a coroa. Então, o primeiro ponto é um termo pejorativo. Esse nome, Inconfidência, foi dado pelo pessoal do Império, durante o Império aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto, eu vou explicar depois certinho isso. Então, o movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira, que o termo mais correto seria hoje a Conjuração Mineira, ele seria um movimento que aconteceria no início do ano de 1789, tá? Aconteceria. Por quê? Porque foi um movimento que ficou só na fase conspiratória. Ele não chegou a acontecer de fato, tá? Então, ele está dentro daquele contexto em que, vamos lembrar, século XVIII é um século de muitas mudanças na maneira de enxergar e de pensar o mundo lá na Europa. É o século quando o iluminismo ganhava força, principalmente a partir da França, né? Mas se espalhando pela Europa com as ideias, né? De liberdade, igualdade perante a lei, né? Contrário aos absolutismos. Não vamos nos esquecer, tá? Não vamos nos esquecer que no século XVIII nós temos a Independência das Treze Colônias no ano de 1776, que deu origem aos Estados Unidos da América, primeira república democrática do mundo, que teve como base principal, né? Na forma de pensar, as ideias iluministas, com Thomas Jefferson, Samuel Adams, George Washington, né? Pensadores iluministas da época, tá? Então, esse movimento que acontece aqui no Brasil, a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira, ele acontece entre a elite de Minas Gerais, isso é um primeiro ponto pra vocês entenderem, quando eu falo elite, era elite mesmo, tanto é que grande parte dos inconfidentes eram pessoas que tinham estudado na Europa, eles trazem essas ideias da Europa para o Brasil, não vamos nos esquecer que ali na região de Minas Gerais, dentro do Ciclo do Ouro, tivemos a formação de uma elite muito rica, e uma elite urbana, que sim, os filhos dessa elite estudavam na Europa, em Coimbra, por exemplo, né? Muitos estudaram em Coimbra dos Inconfidentes, outros estudavam na França, tá? Então, eram membros dessa intelectualidade mineira que trazem essas ideias, inclusive um dos inconfidentes, ele teve relação com o Thomas Jefferson, eles se encontraram lá na França, né? E ele até queria apoio do Thomas Jefferson para fazer uma revolução aqui no Brasil também, então tem essa ligação forte com o movimento de 1776, nos Estados Unidos, e com as ideias iluministas de uma maneira geral. Então, essas ideias começam a permear aqui no Brasil, não só na região de Minas, mas o nosso foco hoje é na região de Minas, naquele contexto, em que a principal região do Brasil naquele momento era a região de Minas Gerais, né? Estávamos bem no período do Ciclo do Ouro, tanto é que até a capital do Brasil tinha saído de Salvador e vindo para o Rio de Janeiro, naquele contexto, porque ficava próximo à Minas Gerais, ficava mais fácil de escoar o ouro e os escravos chegarem para trabalharem nas minas, ali no Rio de Janeiro, próximo à Minas Gerais. Tinha até mudado a capital. Então, dentro desse contexto, o que começa a acontecer desde o início, Portugal tentou manter um rígido controle sobre aquela região das minas, né? O Portugal tentava controlar todo o ouro que era encontrado naquela região, através de diversos impostos, cujo mais importante e mais conhecido era o famoso quinto, né? O que que era o quinto? De todo o ouro que qualquer pessoa encontrasse ali na região de Minas Gerais, um quinto automaticamente era da coroa portuguesa, né? Então, automaticamente, 20% do que você encontrou tinha que ser entregue para a coroa. Só que isso começou a gerar muito contrabando, né? O ouro em pó era muito fácil de você esconder, daí que surge, inclusive, o famoso termo santo do pau oco, né? Que eles pegavam, faziam um furinho, uma imagem de santo, colocavam o ouro em pó lá dentro para contrabandear. Aí, o que que a coroa portuguesa faz? Vai lá e cria as casas de fundição, onde todo o ouro em pó teria que ser transformado em ouro em barra, né? Seria fundido e transformado em barra, receberia o selo da coroa, o que não tivesse selo e não tivesse em barra seria ilegal. Então, Portugal sempre tentou manter um rígido controle ali sobre aquela região, o que gerou diversas revoltas. Não foi só esse movimento. A região de Minas Gerais, ela conviveu com diversas revoltas por conta desse rígido controle que Portugal exercia ali naquela região. Mas o importante para a gente é que não se sabe a data certa, mas ali na década de 1780, com base nessas ideias iluministas, setores da elite de Minas Gerais começaram a se organizar e começaram a se reunir secretamente. Porque eles estavam infelizes com a coroa portuguesa. Tem alguma pergunta? Então, Felipe, então não houve uma participação efetiva de uma camada mais pobre nesse movimento todo? Representantes da população? Houve isso? É, foi um movimento, de fato, muito mais elitista. A pessoa mais próxima do povo, assim, que a gente pode dizer, desse movimento, vai ser exatamente a figura do Tiradentes. Então, a figura do Tiradentes, já adianto para vocês, ele estava longe de ser o líder da Inconfidência Mineira, até porque ele não era membro do alto escalão, digamos assim, da elite mineira, mas ele era o maior propagandista da Inconfidência e do ideário republicano. Então, o Tiradentes era aquele cara que tinha contato, ia em bares, frequentava um monte de regiões, um monte de locais. Então, ele tinha esse contato mais próximo com o povo e ele tinha essa função de propagandear aí as ideias, porque os Inconfidentes, de fato, a grande maioria deles nem tinha contato algum com o povo mesmo. Eram reuniões secretas, com poucos membros. Eles até precisariam de uma certa adesão popular para quando o movimento estourasse, eles tivessem apoio. Mas, de fato, é um movimento que as cabeças dele foram cabeças da elite. Só que, Felipe, o Tiradentes estava longe de ser pobre também, né? Ele tinha até uma posição militar, o Alferes, se não me engano, é isso, né? Sim, o Alferes, na verdade, é uma patente baixa do que era naquele momento. O Alferes, ele era um subtenente, digamos assim, se a gente fosse trazer para hoje, né? Um subtenente. Mas, realmente, igual você falou, ele não era rico como os demais, mas estava longe de ser também entre os mais pobres. Sim, entendi. O Tiradentes, ele é uma figura bem curiosa, porque ele foi um pouco de tudo, né? Ele ficou órfão muito cedo, perdeu os pais muito cedo, então ele trabalhou um pouco de tudo. Ele foi tropeiro, foi comerciante, dentista nas horas vagas, Alferes. Então, ele tentou um pouco de tudo. Mas era um cara, sim, que tinha posses, então, realmente, estava longe. Seria muito mais uma classe média, se a gente fosse ver hoje, né? Não era de família nobre, não era de família importante, mas também não era pobre. Tinha posses, como eu falei. Aquela imagem, depois que a gente vai falar aqui, transformada em um quase miserável, isso realmente não é verdade. E, Felipe, essa ideia dele ser, por exemplo, um dos mais, não mais pobres, mas um que tinha uma condição financeira menos privilegiada, talvez pudesse ter contribuído também, pelo fato dele ter sido o bode expiatório de todo o movimento? Com certeza, né? Com certeza, talvez tenha sido o principal fator, porque a coroa vai utilizar, igual você falou, ele como bode expiatório, tanto é que todos os outros que tinham sido condenados à forca vão acabar sendo absolvidos, menos ele, por uma série de fatores, né? Um deles era esse, que você citou, que ele era o menos desfavorecido. Então, não ia incomodar nenhuma família, digamos assim, porque ele não era de nenhuma família poderosa. e a coroa sempre queria pelo menos uma pessoa para servir de exemplo. E ele, com o sendo mais desfavorecido, se tornou o exemplo para os demais. Quando a coroa vai escolher, então, um pelo menos para servir como exemplo para os demais. E ele acabou até assinando, um dos fatores também do Tiradentes, é que ele acabou assumindo a culpa para si. Isso ele fez de fato. Isso ele fez de fato. Os outros acabavam muito, mentiam, negavam. Ele até assinou um documento dizendo que ele era o líder, mas hoje a gente sabe que ele não era o líder desse movimento. E, Felipe, mas eu particularmente, pela minha idade, eu estou com quase 38 anos, eu fui alfabetizado em escola pública, no Paraná, e os livros de história que eu conhecia, daquela época, estou falando da década de, começo de 90, essa década de 90, ainda havia no material escolar, a figura do Tiradentes homenageado. Inclusive, havia no dia específico do Tiradentes, o que acontecia? Havia toda uma pompa no dia que a escola tinha que fazer, todo um processo de educar as crianças para o patriotismo da nação, tinha tudo isso. E antes, estou falando de um período muito antigo, estou falando de uma coisa recente. Então, essa construção, quando que aconteceu essa construção do Tiradentes herói na nossa história? Porque ele é retratado, inclusive, em muitos quadros. Pedro Américo retrata esse indivíduo como o herói, o Marco, o indivíduo que foi o grande responsável por espiar as culpas do movimento inteiro, de ser o líder, de ser uma figura idealizada. Inclusive, nesses quadros todos, a figura dele é semelhante à reprodução iconográfica de Jesus Cristo. Ele é retratado como o Jesus, o cara de túnica, barba longa, cabelo comprido. Então, quando que ele começou a ser retratado dessa forma, se isso tudo não é verdade sobre ele? Olha só o que a Ana Raquel perguntou. Se você puder responder, eu acho que, na verdade, é o que você ia falar agora. Você poderia comentar sobre a construção histórica da imagem de Tiradentes? Podemos associar sua representação com as imagens construídas de Cristo? Então, se você puder comentar sobre isso, que é o que você ia falar, na verdade, já, né? Fica à vontade. Exatamente, né? O Tiradentes, ele foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792, três anos após a delação, né, do Joaquim Silvério dos Reis, que acabou delatando o movimento antes dele acontecer, como eu falei, e foram três anos de processo de julgamento e ele acabou sendo morto. Então, três anos após isso, o único dos Inconfidentes que acabou sendo morto, pelo menos oficialmente, né? Só que, quando o Tiradentes acaba sendo morto, vocês concordam comigo que tentaram apagar ao máximo a memória do Tiradentes, por quê? Quem mandou executar o Tiradentes, quem assinou, pelo menos, foi a Dona Maria I, que era a rainha de Portugal e era a mãe do famoso Dom João VI, que vem com a corte portuguesa para o Brasil. Então, veja bem, a Dona Maria que assina a execução do Tiradentes era a avó do Dom Pedro I, por exemplo, né? Então, claro que durante todo o período do Império Brasileiro, Dom Pedro I, Dom Pedro II, tentou se apagar a imagem do Tiradentes, que ele vai ser visto como apenas um criminoso que se revoltou contra a coroa, né? Então, que não merecia ser mencionado. Então, durante todo o período do Império, não se falava em Tiradentes. O Tiradentes, ele vai ressuscitar, digamos assim, na história, a partir da proclamação da República, né? Do 15 de novembro de 1889. Quando os militares proclamam a República, lá em 1889, eles buscaram uma série de símbolos pra tentar criar, né? Digamos assim, um novo imaginário na população brasileira que apagasse de sua memória os símbolos da monarquia e agora tivessem novos símbolos e novos heróis. Porque até então, se você olhasse os quadros do Brasil naquela época, o grande herói nacional era o Dom Pedro I, né? Que tinha feito a independência e tudo mais. Agora, os republicanos, eles vão tentar apagar a imagem do Dom Pedro I, então veja essa guerra de narrativas, né? E vão buscar um novo herói que representasse a República. É aí que eles vão buscar o Tiradentes. E o Tiradentes vai cair como uma luva nessa imagem que eles vão procurar. Por quê? Primeiro ponto, Tiradentes era o férias do exército. Quem tá proclamando a República? O exército. Certo. Então, o primeiro ponto, né? Os militares que estão proclamando a República, eles eram positivistas. Então, dentro do positivismo, você tem que buscar um herói. Eles têm essa questão da história feita de heróis, então vamos buscar. A questão do símbolo, né? A questão do símbolo. Alguém que fosse militar, que tivesse lutado contra a coroa, que tivesse ideias republicanas, porque o Tiradentes e os outros inconfidentes queriam proclamar a República na região de Minas Gerais. Então, ele teve isso e foi o único morto que acabou, digamos assim, igual você falou, pagando o pecado de todos, né? Então, ele caiu como uma luva em toda essa questão para se tornar um mártir, o grande herói dessa nova República que estava surgindo. Tanto é que junto com o Tiradentes vem uma nova bandeira, depois surgiu o hino nacional, então símbolos nacionais novos vão sendo criados. E o Tiradentes foi um deles. Então, por exemplo, quando é proclamada a República, ninguém tinha fotografia nenhuma de como seria a imagem do Tiradentes. Ninguém sabia como que era a imagem dele. Aquela que vocês comentaram, né? E que a moça aqui perguntou também. A Ana. A Ana perguntou. A imagem que nós temos do Tiradentes hoje foi uma imagem criada no ano de 1890, um ano depois da proclamação da República, por um pintor, um pintor republicano chamado Décio Vilares. E depois, essa imagem, ela foi reiterada com aquele famosíssimo quadro do Pedro Américo. Sim. Em 1893, que ele está todo esquartejado, né? Esse quadro é o mais famoso. Cai muito vestibular, né? Por quê? Além de toda essa questão, você está falando de um país que é extremamente cristão. Então, querendo ou não, e a história do Tiradentes, dá pra você fazer vários paralelos com a história de Jesus Cristo, né? Tem até o Judas, que é o Joaquim Severo dos Reis. Sim. Então, eles pegaram e falaram, nossa, vamos aproveitar isso e além de colocar o Tiradentes como herói, estamos em um país totalmente cristão, vamos compará-lo a Jesus Cristo. E ele se tornou uma espécie de mártir, né? A partir desse momento. Então, é assim, logo no início da proclamação da República que o Tiradentes, se cria aquela imagem do Tiradentes, né? Até porque, se você fosse ser rígido, primeiro, o Tiradentes era o férias do Exército, não podia ter barba. Primeiro ponto. No máximo, o que podia ter era o bigode, no máximo, o pessoal do Exército. Então, não poderia ter barba. Todos os prisioneiros do Brasil naquela época tinham seus cabelos raspados por conta de infestação de piolho. Então, o Tiradentes, quando foi morto, estava careca e sem barba. Então, aquela imagem, realmente é uma imagem construída, né? É uma iconografia bem interessante, né? Exatamente. O cabelo dele podia crescer na prisão, né? Três anos atrás, podia crescer também. Então, só que eles não deixavam, né? Igual eu comentei. Eles não deixavam os presos com o cabelo crescer, né? Era uma soma de humilhação, né? A pessoa que tinha o cabelo raspado era pra ser humilhada mesmo, e também por conta da infestação de piolhos. Então, eles cortavam. Como se fosse uma marcação, né? Você é um marginal, né? Deu e ser desprezado pela sociedade. Ô, Felipe, eu vou te convidá-lo. Claro. Pode falar, desculpa. Não, então, só reiterando o Tiradentes, então a pergunta, ele se tornou um herói republicano. É com a república que ele se torna um herói e já também se torna feriado, o dia da sua morte, o 21 de abril. Tem uma pergunta da Dani, Danieli, que é o seguinte aí. Você consegue visualizar essa pergunta comigo ou não? Vamos ver. Na história, tem relato do trabalho da mulher nesse período da mineração. Olha que pergunta muito interessante, né? Sim, temos cada vez mais, a gente sabe que as mulheres foram apagadas durante um grande período da história, né? Inclusive, essa história positivista que a gente está falando aqui, que transformou o Tiradentes em herói, foi uma história que apagou completamente as mulheres, né? Uma vez que, na história positivista, eles buscavam sempre os feitos dos grandes homens. E as mulheres foram totalmente apagadas desse momento histórico, né? Hoje, sim, nós estamos aos poucos ainda caminhando muito lentamente e aquilo demora para chegar no livro didático o que é estudado na academia. Demora para chegar. Mas, sim, hoje nós temos vários estudos sobre as mulheres, tá? Por exemplo, no próprio... Todo mundo, quando estuda a independência do Brasil, muitas vezes, lá com o Dom Pedro I, fala-se muito no Dom Pedro I, mas não fala-se sobre a Leopoldina, sua esposa, que foi ela a primeira, na verdade, a assinar a independência do Brasil, até antes que ele. Então, só para dar exemplos para vocês. A Maria Quitéria, que lutou na independência lá na Bahia e também as mulheres desse período, né? Exatamente. Mas a maioria desconhece, né? Porque, como eu falei, até os livros didáticos, eles demoram para ter essa alteração, né? Você mesmo comentou que você estudou muito Tiradentes como herói na década de 90. se você pegar o período da ditadura militar no Brasil, que acabou em 85 a ditadura militar, durante todo o período da ditadura, eles faziam questão de resgatar muito a figura do Tiradentes, que era um militar e que era, né, o símbolo. Então, para esse momento cívico de patriotismo, tanto no período da Era Vargas, quanto no período da ditadura militar, o Tiradentes foi muito resgatado durante esse período. E sobre as mulheres, sim, hoje nós temos bastante estudos, né, sendo realizados dentro da academia sobre as mulheres de todos os períodos da história do Brasil, não só desse período das Minas Gerais, mas dos outros também. E interessante, vou puxar esse gancho, tá, em relação à questão da literatura. Você falou de algumas coisas em relação, a gente está falando, aliás, antes disso, antes de responder essa questão, sobre a questão do desenho do Tiradentes como herói, daquela figura que foi idealizada pelos republicanos para o processo de independência, para fortalecer essa ideia de independência também por conta dos símbolos todos que eles procuravam. Agora, fazendo um paralelo em relação ao romanceiro da Inconfidência, que é a obra da Cecília Meirelles, olha que interessante, ela publica essa obra do ano de 1953, e essa obra é toda desenhada a partir dos ideais republicanos, porque você observa que existe um Tiradentes e toda a trajetória da narrativa, da história dele, desde o nascimento, em que ele foi predestinado a ser herói por uma mensagem divina, porque ele estava na igreja e recebeu, foi ungido por uma mensagem divina, parece que ele foi profetizado a ser herói. E nesse momento inicial da narrativa lá do romance da Inconfidência, nós temos um Tiradentes que recebeu essa missão divina na igreja, rezando, e foi predestinado a ser um herói, mas ao mesmo tempo ele seria um indivíduo que sofreria, daria a vida pelo povo. E aí ele foi crescendo no processo de desenvolvimento dele, a narrativa dá um salto, quando finalmente chegamos aí aos meados, meados, não, perdão, ao início do ano de 1789. E aí resgata-se de novo a figura do Tiradentes, a autora, Cecília Meirelles, e nesse momento ele é muito desacreditado pela maioria, tratado como um qualquer um, como um louco, e ele vai crescendo porque por mais que as pessoas desacreditassem a figura do Tiradentes sobre a questão do ideário de liberdade, havia um grupo de pessoas que acreditavam também nele. E esse grupo de pessoas que acreditavam o tomavam como herói. E aí no momento que ele foi preso, no momento que ele foi, passou três anos na prisão, ele passou três anos esperando a sua condenação, é interessante que esse processo todo, ele vai sendo descrito como se fosse um marte que sofresse todas as dores e espiasse as dores do mundo. É como se ele fosse o responsável por espiar, ser responsável por espiar todas as dores dos brasileiros que queriam a liberdade, que queriam, brasileiros não, os mineiros, na verdade, que queriam a liberdade, que não queriam ser mais punidos, que não queriam mais pagar impostos abusivos para a coroa portuguesa. Inclusive tinha derrama, depois eu vou perguntar para você sobre a derrama, tá? Quinto, depois derrama. Então, o Tiradentes, ele é descrito como essa figura e é engraçado, interessante, esse comparativo que você falou sobre Joaquim Silvério. Para quem não se lembra, vamos retomar, Joaquim Silvério foi um indivíduo que delatou por meio de uma correspondência o processo de inconfidência, aliás, antes que esse movimento inclinisse. E por conta da delação do Joaquim Silvério é que aconteceu a prisão e aí foi o abafado do movimento. E o Joaquim Silvério, como você mesmo colocou, até colocar sobre isso, ele é tido como Judas, ele é comparado na obra da inconfidência como Judas. Enquanto o Tiradentes, não, é Jesus. E todo o martírio do Tiradentes no processo todo que vai sendo levado dele da prisão, desde o momento em que ele vai sendo levado ao cadafalso, que é o ponto mais alto lá para o enforcamento, ele é a figura que representa Jesus. é muito parecido a passagem em que Jesus vai carregando a cruz nas costas, isso no Novo Testamento, e vai passando por todo aquele processo de humilhação, sendo xingado, ofendido, e tem que levar aquela cruz pesada até que chega o momento em que ele leva a própria cruz na qual ele vai ser crucificado. E aí tem a figura do Tiradentes, que também vai sendo achincalhado, humilhado, e mesmo assim, no momento de determinação, ele levanta a cabeça e está disposto a sofrer por aquele povo, morrer por aquele povo. E olha só a mensagem que ela nos passa. Então nós temos uma alusão que a leitura da Cecília faz dessa ótica, dessa percepção do herói republicano. E aí ele foi desconstruído depois, porque essa obra é de 53, então no período em que ela foi escrita ainda tinha muito dessa questão da difusão desse ideal. Eu, como eu disse para vocês, tive aula no Ensino Fundamental lá na década de 90 e ainda tinha essa ideia. E aí a questão é, aí a gente vai voltar naquela discussão, quando que essa imagem foi desconstruída no sinal das contas? Como que, poxa, vamos resgatar essa história, explorar o que aconteceu, como que se descobriu que ele não tinha sido herói no sinal das contas? Como foi esse processo? Olha, Ricardo, o primeiro grande livro que foi publicado, pelo menos que eu tenho conhecimento, acho que a maioria dos historiadores tem conhecimento que fala sobre essa construção do Tiradentes, é um livro do ano de 1990, exatamente na década que você estudou. Chama-se A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. A Formação das Almas. Que ele vai traçar exatamente a formação desse imaginário republicano na passagem da monarquia para a república, né? E ele vai traçar como que esse novo imaginário republicano foi surgindo e tudo mais. Mas como você falou, é uma coisa que se enraizou e foi muito difícil de você desconstruir porque, como eu falei, até 1985 mesmo a gente estava na ditadura. E durante todo o período da ditadura foi endossada essa figura do Tiradentes como um super-herói, o grande mártir. Então, o Brasil, você pega esse livro que você falou da Cecília Meirelles que foi escrito na década de 50, aqui no Brasil, 53. E era um período que a república brasileira passava por um otimismo muito grande. Talvez isso tenha a ver também com o período. O Brasil estava sendo governado pelo Vargas um pouquinho antes dele se suicidar, em 53. Ele se suicidou em 54. Depois vem o JK. É um período que o Brasil está republicano. O Brasil é democrático novamente. Tinha saído do Estado Novo. Começa a entrar os automóveis no Brasil. Então, o Brasil estava com projeções de crescer muito. Constrói a capital depois Brasília em 60. Então, deve ter a ver com esse período também. Agora, em relação a como que ele foi sendo desconstruído, foi, na verdade, nesse atual século. Até chegar nos livros didáticos, não que o Tiradentes não, digamos assim, ele seja um vilão. Não é isso que eu estou falando. Mas ele é um homem de seu tempo, um homem comum que viveu ali, que tinha ideais republicanos, mas é aquilo. Hoje, o nosso estudo da história, da chamada Nova História, ele não foca mais em grandes heróis. Cada vez mais a história tem sido a história de baixo pra cima, né? Mas a história do povo, dos costumes, muito mais do que essa história positivista de cima pra baixo, dos grandes heróis. Então, é uma questão mais dos anos 2000 pra frente mesmo, que isso começa a mudar, mas muito lentamente. Por exemplo, o estudo de história da África só começou a entrar na base curricular em 2007, em diante. Então, são coisas que vão mudando, né? Uma reformulação que vai aos poucos a gente vai trazendo. Felipe, se for pensar em termos de vestibular, isso cai em provas de vestibular? Essa visão do Tiradentes é desconstruído pela história? Atualmente? Se dá pra pensar pro vestibular? Não, é isso mesmo. Inclusive, caiu. Caiu na segunda fase da Vunesp, não do... Essa última, a penúltima Vunesp. Na segunda fase caiu exatamente a imagem do Tiradentes sendo enforcado como Jesus Cristo, né? E tava falando, não falava isso, mas tava falando como essa imagem do Tiradentes foi construída. Você tinha que dissertar. Era uma questão de segunda fase. Então, cai sim. É muito legal que cada vez mais tem caído essa questão do imaginário, de como que a história vai sendo modificada. Então, sim, cai. É um negócio pra ficar atento. Me parece que as questões vestibulares querem que o aluno seja mais crítico, né? Então, olhe pro passado. Mais interpretação. Olhe pro passado e desconfie do passado. Peraí, será que foi bem assim? Sim, porque a gente tá inclusive num momento tão carente de conhecimento de questão de crítica também, né? Se você pensar, o momento é crítico e cada vez mais a gente tem um cenário em que as pessoas têm se tornado menos críticas. E me parece, pelo seu olhar, que os vestibulares, eles querem um indivíduo que faça uma análise mais crítica, que não acredite passivamente em tudo e saiba pesquisar, saiba explorar, refletir sobre os assuntos. Bem interessante isso. Até por conta de redação também. Se for puxar pra redação, cada vez mais. A gente tem uma redação em que o aluno ele tem que mostrar desempenho crítico, fazer uma leitura de mundo pra poder realmente pôr no plano um ponto de vista concreto, né? Até o Enem é interessante porque o Enem na redação ele pede o quê? Uma intervenção. Só que essa intervenção ela tem que ter algo concreto, algo de realizável, uma leitura crítica. A partir dessa leitura crítica, se o aluno não tem, consequentemente, vai haver lacuna mesmo na forma de argumentar. Isso vai acontecer. Sim, sim. E pra gente, só pra, reiterando uma coisa, o Tiradentes é a única figura do Brasil que tem um feriado na sua data de morte. Pra gente ter noção, né, do que ele virou. Pra gente ter noção, ele é patrono. Então, acho que as pessoas não querem, né? Pelo menos tem um feriado. Ele é patrono da polícia militar. pra quem não sabe, o Tiradentes é patrono da polícia militar. E olha só quem é patrono do exército, Duque de Caxias. Esse foi pior ainda. Esse, se pegar o histórico dele de herói, ele não tem nada. Mas, enfim, né? São símbolos. Mas são os heróis que foram criados. São símbolos, exatamente. Cara, só vou fazer uma adenda aqui, tá? Houve uma pergunta um tempo atrás aí, da Dani, que ela falou do papel da mulher. E aí, ele fugiu um pouquinho, mas eu vou voltar Você ia falar, né? questão, exatamente. Quando a gente tem o romance da inconfidência, olha que interessante. O que o Felipe tá falando é que a história tá resgatando aos poucos o papel da mulher, a relevância da mulher na história. A Cecília faz isso na obra dela. Por exemplo, Chica da Silva. A Chica da Silva é retratada na história como a mulher que manda. inclusive, ela é chamada de a mulher que manda. Ela é que manda no marido, ela é que representa uma figura muito ilustre lá no Arraiá do Tijuco, que é a atual diamantina. Ela que é a mulher que ganha empoderamento, que é empoderada. E olha que interessante, uma mulher negra, uma mulher que foi escrava, uma mulher que foi alforreada depois de se casar com um comerciante de diamantes e que depois que esse comerciante, o marido dela, eu acho que você pode me dizer um pouco mais sobre a história. Ele teve que partir para Portugal e abandona praticamente e deixa com uma certa fortuna. A Chica, ela tem na obra, vamos esclarecer, no livro Em Comunicado e Confidência, ela tem uma relevância tão grande que você percebe que o poder que ela tem sobre as pessoas e a inteligência, a sacacidade são muito exaltadas. Ou seja, ela está acima da inteligência de todos os homens que a circundam, porque ela impõe respeito. E a gente pode até pensar no repertório que você possa utilizar na redação também, de empoderamento feminino, baseado na leitura de Cecília Meirelles de Romanceio da Inconfidência. Claro que eu vi alguns livros também de história que falavam que a Chica não tinha tanta relevância nesse ponto. Não era uma mulher que fugisse muito daquilo que é comum, daquela rotina toda. Mas é de salientar que ela participou de diversos tipos de irmandades, inclusive, e ela teve o privilégio, inclusive, de ser enterrada numa igreja. ou seja, uma coisa que não era comum para uma mulher que tinha sido uma escrava. E aí você pega outras personagens também históricas e aí vem você também com um parecer histórico. Felipe, por favor, me ajude. Cara, Dona Maria, você falou da Dona Maria, primeira. Na obra, ela não é retratada como uma louca, insana, desvairada que foi esquecida na história, que era uma mera marionete. Ela é retratada com piedade. Ela é retratada com pena. Então, é uma Maria sensível, delicada, que sabia muito bem que estava sofrendo todas as pressões da perda do filho mais velho, da perda do marido. E esse processo todo de enlouquecimento parece que a Cecília encontra uma empatia com o sofrimento dela também. É como se a Cecília, com a sua alma sensível, pudesse perceber o sofrimento daquela mulher naquela circunstância de grande pressão que ela sofria, assim como também de perdas que ela tinha e transforma essa mulher numa espécie de consequência daquela situação, daquele cenário, mas com pena, com outro lado, porque ela foi muito, sofreu muito com o valor pejorativo, zombaria, as pessoas zombavam da figura dela por conta da questão da insanidade, da loucura, enfim, que ela é associada inclusive em livros de história, mas a Cecília tem um lado mais sensível. Inclusive, veja bem, Felipe, olha a visão que ela tem da Ana Maria. Ela que foi a responsável por salvar a maior parte dos inconfidentes da Forca. Foi ela que sensivelmente, com muita dor no coração, assinou, inclusive, a sentença do Tiradentes, mas ela conseguiu preservar a maior parte dos inconfidentes só com degredo, quer dizer, só não, com degredo. Entre eles, o Tomás Antônio Gonzaga, o Alvaringa Peixoto, várias figuras que ela conseguiu salvar, então ela tida na obra como uma heroína. E aí tem outra figura também que é a Bárbara Eleodora, que é uma mulher, a mulher do Alvaringa Peixoto, que possivelmente participou também da Inconfidência Mineira, ajudou no procedimento todo, e ela é retratada também como uma espécie de heroína, mas não uma heroína que foi lá e lutou, mas uma heroína que se resguardou ao segredo, que guardou o segredo de todo o movimento, que sofreu calada. E ela é ressaltada e elevada por conta disso. Então, você percebe que a Cecília, talvez pelo fato de ser mulher, talvez pelo fato dela ter observado que em todo o processo histórico as mulheres foram legadas a um segundo plano, ela traz as mulheres para um primeiro plano de protagonismo, mesmo que seja por meio da sua dor, da sua angústia. Olha, vou mostrar o quanto a mulher sofreu. Até porque faz parte do estilo da Cecília mesmo, mostrar as dores femininas. Só que, claro que a história é um pouco diferente da visão dela, obviamente, por exemplo, da Dona Maria, é diferente, a Chica, enfim. Queria até que você fizesse comentário sobre isso, sobre a Dona Maria. Sim. É, com certeza, igual você falou, é uma obra que exalta tanto os inconfidentes, igual você comentou, como também exalta o papel da mulher. Então, obviamente, não estou falando que a Dona Maria e todas as outras não foram importantes, foram realmente, mas você pega a Dona Maria, por exemplo, que foi diagnosticada depois com demência. Quando acontece a inconfidência, quando iria acontecer a inconfidência, em 1789, ainda era a Dona Maria que, de fato, governava Portugal. Por que eu estou falando isso? Porque depois, quando ela for, de fato, diagnosticada com demência, se eu não me engano, no final de 1792, no ano que o Tiradentes foi condenado, inclusive, aí quem vai assumir vai ser o seu filho, o Dom João, que vai ser o Dom João VI, ou seja, pela, então, se a gente for pensar assim, ela era lúcida ainda quando estava acontecendo o movimento de inconfidência. Mais ou menos. E outra coisa, né? É. E outra coisa, a Dona Maria, como você falou, ela realmente ficou conhecida como a piedosa, porque ela teve uma característica muito interessante. Ela meio que tentava sempre apaziguar, de fato, as coisas que aconteciam. Quando ela subiu ao poder em Portugal, então, muito longe de ter sido só essa mulher louca que o pessoal tirava sarro, ela fez coisas muito importantes durante o período em que ela governou. Ela apaziguou conflitos, guerras, por isso ela teve até o título aí de apiedosa. Isso, verdade. é interessante. Agora, dizer que ela, sei lá, foi piedosa, por isso que os inconfidentes não foram mortos, na verdade, tem muito mais a ver com a posição que esses outros inconfidentes tinham de famílias importantes do que, de fato, com uma só piedade da Dona Maria I, muito mais a questão da família mesmo. Até porque a coroa portuguesa, com a Dona Maria, também já tinha feito outros exemplos, já tinha mandado matar outros líderes de revoltas, a revolta de Felipe dos Santos mesmo, que aconteceu ali na região também, onde hoje é Ouro Preto. Então, claro que a Cecília Meirelles traz esse lado sensível dela, como você disse, sim, mas tem muito mais a ver com a posição dos inconfidentes do que, de fato, com uma sensibilidade. Agora, também a gente não pode reduzir ela a simplesmente uma louca, não, ela teve problemas psicológicos, sim, emocionais, sim, mas ela foi uma importante rainha de Portugal, inclusive. Bacana. que bateu de frente com o Marquês de Pombal, inclusive, aqui no Brasil. Felipe, tem uma pergunta do Gabriel, tem mais algumas perguntas, vamos ver se vai dar tempo, porque a gente está chegando nos 10 minutos finais aqui da nossa live, tá? Olha a pergunta do Gabriel aí. como a população mais carente reagiu à inconfidência? Manda um salve, seus índios, salve. Salve. Então, Gabriel, essa questão, ela é interessante, porque aquilo que eu comentei, a inconfidência, ela não chegou nem a acontecer. Então, vou falar bem a verdade para você, poucas pessoas, se a gente pensar na população total, reagiram a esse movimento. Por quê? Porque ele foi cortado antes de acontecer. Então, não teve, foi o que eu falei, a inconfidência, ela ganhou muito mais força depois que o Tiradentes virou herói. O movimento da inconfidência mineira, ele não teve uma repercussão tão forte no momento que ele ia acontecer. Vou dar um exemplo. 10 anos depois, praticamente, em 1798, aconteceu lá em Salvador, a Conjuração Baiana. Uma revolta liderada por escravos e ex-escravos. E aí, sim, essa revolta teve grande adesão popular e teve grande participação da população pobre, escrava, ex-escravos. E aqui, mais uma observação, a Conjuração Baiana foi apagada da história. Quando eles colocam a Conjuração Mineira como o principal revolta e emancipacionista da história do Brasil, eles apagam a outra. Por quê? Porque tinha sido feita por negros, por ex-escravos, escravos. Então, além da mulher ter sido apagada da história, o negro também foi apagado. Então, a Conjuração Mineira, ela foi um movimento muito mais de fato que ficou entre a elite circulando. Como eu falei, o Tiradentes tentou fazer essa propaganda, se aproximar um pouco mais da população, mas ficou muito mais no círculo da elite do que de fato para o povo. Eu até dei o exemplo da revolta de Felipe dos Santos, que aconteceu também ali em Ouro Preto. Teve mais repercussão com o povo do que a própria Inconfidência Mineira. É interessante. Então, é aquilo que a gente falou sobre, você falou sobre movimento de elite. Felipe, vou mandar mais uma pergunta aqui, vamos ver. Tem mais alguém que fez alguns comentários. Aí, a Vitória fez um comentário bem saudável para a gente. Salve, Vivi, muito obrigado por estar participando. Obrigado. Mas agora tem uma pergunta séria para a gente encerrar porque a gente está chegando no finalzinho, tá, Felipe? Tranquilo. Aqui, essa pergunta é da Bia, na Beatriz. por que mesmo Tiradentes se rebelou contra a coroa portuguesa? Ah, lembra? Eu acho que é o momento até de falar da derrama, né? Não sei. Podemos falar, né? Podemos falar. Vamos lá, então. Gente, os Inconfidentes, incluindo Tiradentes, eles se revoltaram de uma maneira geral por conta da grande e excessiva cobrança de impostos na região que Portugal cobrava naquela região, tá? E também, por conta disso, muitos dos Inconfidentes, isso é uma coisa interessante, se endividaram com a coroa portuguesa. É o exemplo do Joaquim Silveira dos Reis, né? Que, pra trocar sua dívida, acabou delatando. Mas não era só ele. O Tiradentes tinha dívida com a coroa portuguesa também, tá? E não só ele, todos os outros Inconfidentes. E já que você falou da derrama, Ricardo, isso é interessante, porque quando a gente começa a chegar ali por volta de 1770 pra frente, o ouro começa a se esgotar na região de Minas Gerais. Só que Portugal não aceitou, Portugal achou que estavam escondendo, que não estava aceitando que aquele ouro estava diminuindo. Então Portugal começou a enrijecer ainda mais os impostos, e o quinto virou a derrama. Então agora você não tinha que mais dar a quinta parte. O que que acontecia? Quando passava o ano inteiro, no começo do ano seguinte, Portugal iria cobrar o ouro, que deveria ser recolhido, e teria que dar uma totalidade de 100 arrobas anuais, que daria mais ou menos 1.500 quilos de ouro. Se não desse essa quantidade mínima, o que que Portugal fazia? Abria a derrama. A derrama era a cobrança forçada desse ouro. Então o que que acontecia? Os dragões ali da região, o exército ali da região de Minas Gerais estava autorizado a invadir a casa das pessoas que estavam devendo, procurar se elas tinham ouro guardado e escondido, confiscar os bens delas até dar o valor correspondente ao que Portugal estava necessitando. Então veja só, quando começou essa derrama, a cobrança forçada, isso piorou a revolta do Tiradentes e dos outros também. Tanto é que a ideia deles do movimento da Inconfidência Mineira era quando Portugal viesse cobrar a derrama no início de 1789, eles se rebelariam e proclamariam a república ali na região. Então por isso que ele se revoltou, ele e os demais Inconfidentes. A derrama desse ano de 1789 não aconteceu, não é? Não, cancelado. Exatamente, quando foi delatado o movimento, o Visconde de Barbacena, que era o governador de Minas Gerais, cancelou, porque viu que podia dar problema. Então vamos cancelar a cobrança desse ano e foi lá e prendeu os Inconfidentes. Então ela foi suspensa. Felipe, a gente estava chegando no final da nossa live, faltam 5 minutos apenas, e aí eu queria aproveitar mais esses 5 minutos finais para fazer o fechamento aqui e alguns agradecimentos. Galera, uma das coisas que eu quero que vocês observem muito bem. Vocês perceberam que a história é manipulável? A literatura é manipulável? Cara, disso tudo que eu vi com você, Felipe, eu cheguei à conclusão de que tudo isso é manipulável, tudo isso é controlável de acordo com quem esteja no poder. Então a história vai ser, tem até aquele célebre ditado que fala que a história é feita pelos poderosos, pelos vencedores, e a gente observa muito bem isso. A literatura entra nesse papel também e a Cecília ela também vai ser manipulada e vai absorver aquelas características. Ah, a Cecília era grandiosa, sim, concordo, como literata, como escritora, mas ela é uma mulher do tempo dela. Ela pode ter uma dimensão que supere, transcenda o tempo, mas ela ainda continua sendo uma mulher do tempo dela. Consequentemente, ela vai absorver muito do que havia ali. Então, cuidado, Fulvestre, gente, cara, se pensar em uma prova como a Fulvestre, ela vai perguntar sobre isso. tem muita coisa histórica envolvida, muitas questões de ordem filosófica envolvida, literária envolvida, interpretativa envolvida. Então, toma muito cuidado com isso. Isso é muito importante a gente ter cautela para essas provas. E cabe também lembrar que a aula de história que Felipe nos deu proporciona bem um conhecimento muito amplo sobre a área. Então, a gente pode usar esse conhecimento todo na redação também. E aí, para finalizar, mais do que não, eu queria convidar vocês todos também que participaram na Corrídima, agradeço muito, Felipe, para conhecer a nossa plataforma. Vocês podem, tem um link afixado, aliás, tem um comentário afixado aqui para vocês. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da nossa plataforma da Corrídima, que é uma plataforma de correção de redação em que a gente disponibiliza cursos também, entra lá no link da Bio. E lá, a gente vai ter muita informação a mais também. Além disso, a gente tem o Telegram, acessa o link também, na Bio também, o acesso ao Telegram, o grupo Telegram, porque lá a gente também tem muita informação voltada à redação, informação e tudo de forma gratuita. Então, conhecimento, vocês têm. Ah, mais uma coisa, a gente também tem um podcast. Procura ali nos mais diversos placadores sobre redação cast, que a gente disponibiliza esse material para todos vocês também. Felipe, eu quero pedir para você também dar o seu recado, se despedir também e também divulgar as suas redes sociais, inclusive o YouTube que se tem no canal, que inclusive é muito bom. Obrigado, Ricardo, obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite, primeiro de tudo, sempre um prazer estar ajudando, eu que amo, adoro a história, para mim é sempre um prazer, ainda mais com colegas, amigos de trabalho, igual você falou, é sempre um enorme prazer. E muito feliz em ver alunos nossos aqui também comentando e participando, é muito legal, eu acho que fico muito feliz com isso, no momento como a gente está passando, acho que lives como essa, tudo é válido nesse momento, é uma forma de democratizar mais o conhecimento, eu acho que é muito legal essa iniciativa de você, da Corrige-me, muito legal mesmo, eu gostei bastante, gostei, ficaria aqui mais um tempo ainda se pudesse, é um prazer, e sim, como o Ricardo falou, eu também gosto dessa ideia de divulgação do conhecimento, então pensando nisso, eu criei um canal no YouTube, já faz um pouco mais de um ano, é o meu nome, Felipe Carmelo, Carmelo com dois L's, para quem quiser depois dar uma olhadinha lá, conteúdos de história, geralmente eu coloco conteúdos voltados para o vestibular, então, dê uma olhadinha lá, aqui também no Instagram, sempre quando tem vídeo novo, eu acabo divulgando, coloco um pedaço do vídeo, então, estando por aqui também consegue ter acesso, mas é isso, em tempos de pandemia, a gente vai estudando, infelizmente a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet, a tudo isso, a gente tem que fazer essa crítica, mas dentro das nossas possibilidades, a gente vai passando esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Valeu, galerinha, então, muito obrigado pela participação, participação imensa aqui, gostei bastante, deu um público bem diversificado, e a gente conseguiu levar essa live até o final, uma hora de muita discussão. Felipe, vamos fazer uma outra, cara, para o pessoal aí que gostou, vamos fazer uma outra, beleza? Vamos sim, essa intersecção entre literatura e história dá para fazer com várias obras. Fantástico, dá para fazer bastante, dá para dar muito conteúdo de qualidade. Galera, manda o coração para a gente aí, clica nesse coraçãozinho para se encerrar feliz da vida, vai? Coraçãozinho, a gente não merece? Os coraçõezinhos. Muito obrigado, gente, vou encerrando por aqui, boa noite de quinta-feira e boa sexta-feira de estudo e bom final de semana. Valeu, gente, valeu, Felipe. A gente conversa mais com o vídeo daqui a pouco, tá? Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até.